A falta de luz A sua cadência O samba conclui E ele reduz a verdade de fato É pulso de aço, merece um bom trato O samba vai sendo a voz da resistência O samba é cultura, ele é curador Tem a estrutura de um grande amor É coisa divina e coisa igual ninguém viu O samba é laça, a soma das raças Brasil O samba é laça, a soma das raças Brasil O samba é umbanda, é quimbanda, é pagode, é também candomblé Lambada, machixe, vaião, frevo e a poché É coisa divina e coisa igual ninguém viu O samba é laça, a soma das raças Brasil Diz de novo O samba é laça, a soma das raças Brasil A falta, a falta de luz Não tira do samba o seu estrelato Mantém o compasso no brilho do fraco Viver de mantendo a sua cadência O samba conduz E ele reduz a verdade de fato É pulso de aço, merece um bom prato O samba vai sendo a voz da resistência O samba é cultura, ele é curador Tem a estrutura de um grande amor É a porção mais pura de uma mistura que surgiu O samba é laça, a soma das raças Brasil Brasil O samba é laça, a soma das raças Brasil O samba é umbanda, é quimbanda, é pagode, é também candomblé Campada, machixe, vaião, frevo e a poché É coisa divina e coisa igual ninguém viu O samba é laça, a soma das raças Brasil Brasil O samba é laça, a soma das raças Brasil Amém.